Salve galera, beleza? Raul, Kim, na área, estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zero Tag Scourge Dirt. Galera, no capítulo de hoje eu tô pensando em tentar já pegar uma abelhinha, né? Só que temos um probleminha. O que eu queria fazer é que a Gabi do Moon Megatério, que tá na base antiga lá ainda, pra quem não sabe a gente tá fazendo essa base aqui, porque aqui tem mais eletricidade, né? Dá pra botar uma turbina aqui perto do deserto, ela pega 100%. Então, galera, eu vou tentar fazer uma Crypod. Eu já separei os itens que a gente tinha aqui na base. Quase todos, mas ainda acho que vou ter que pegar um pouco de polímero de mantis. Eu vou pegar o lobinho fêmea, que esse daqui foi o último que a gente domou lá, que eu levou aqui pra caramba. Então, vai que eu perco ele, então, né? Vou levar a fêmea que aí já não tem tanto problema. Vou ter que achar ela por aqui, porque na mudança aqui, né? Beleza, então. Fechar aqui a porta. E o deserto, ele fica bem perto aqui mesmo. Bem pertinho mesmo da base, quer ver? Ó, três pulos de lobo, já estamos aqui no deserto. E esse deserto, ele já permite o spawn de alguns bichinhos, ó. Tem... Esse aqui, eu pensei que era um besourinho, mas não. Só que aqui, ó, já spawna o mantis, já spawna alguns outros bichos diferentes. Ó, o porco. Além que o porco tem lá também, né? Então, eu sei que eu vi uns mantis por aqui. Então, ele libera o spawn de alguns bichinhos, sim. É, parácer também, a quantidade aqui é bem aumentada. Então, isso é bom pra quando a gente precisa pegar uma pramizinha. Nossa, morela verde. Tem nível baixo. Beleza. Caraca, tinha uns mantis aqui. Eu tô vendo o mantis aqui, porque eu tava indo... Sabe, Raul, que o morela que eu tava derrubando? Ahn? Fui lado do Dex. Quando eu fui na outra flechada, que eu virei pra ele, ele tinha caído. Eita. Ah, aqui o mantis, cara. Essas áreas aqui. Olé. Eu não escutei você preparando o bote, não? Acho que o machado deve pegar mais, né? Não é com o porretinho que pegava mais? Funciona em mantis? Eu sei que funciona em pinguim. É, não achei. Eita. Eu vou testar. É uma boa ideia. Quatro madeiras. Aqui na base tem um minhão. Vou dar um hit aqui, ó. Fazer o porrete, então. Vamos ver o que acontece aí. Bora pegar aqui, então. Vamos ver. Tá nem farmando. Então tá sim, tá sim. Farmou. Eita, galera. Não sei se vem mais, mas tem uma porrada aqui. Nossa. Viu um monte de team. Ai. Eita, eita, eita. Nossa, Thiago. E esses minicapos? Esse parmensano. Vamos ver o que eu preciso aqui. Muito bom pra formar o Moel Aquilo. Posso? Oito polímeros. Eita. Nossa, mas tem um monte de tigre aqui, cara. Eu vou tentar aproveitar aqui o drop roxo, galera. Então volta rápido pra base. Porque drop roxo ele dá pra fazer dentro dele. Beleza, então. Vou ir ali pro drop roxo. Tomara que ele não quer. Deixa eu ver quantos aqui ele tá. Quem não sabe os pegless conseguem ver. Tá 40 ainda. Dá tranquilo. Dá. Tá tranquilo. Bora, bora, então. Ó, tem sal aqui também, galera. Esse lugar é muito bom, Raul. Interessante. Já tem água, sal, aquelas plantinhas roxas aqui. Ela dá cida. Dá flor rara também. Tá interessante aqui o lugar. Deixa eu botar até xixi aqui. Ah, vou botar tudo aqui. Fiz a coisa. Peraí que falta só a fibra. Beleza. Nossa, só que eu esqueci que você não pode clicar pra craftar um monte já de uma vez. Eu vou fazer duas. Eu não consegui muito polímero. Mas por enquanto acho que duas tá de bom tamanho aqui. Eu já tenho material. Depois eu pego e faço mais. Então agora com essas duas, galera, eu vou lá e levar o Megatério, né? Pra pegar a abelha. Então já volto aí. Beleza, galera. Como você viu no vídeo da Gabi, a gente veio aqui e pega Mel. Então ela vai tentar ali agora quebrar com a Megatério a colmeia. Dá uma bufada doida ali. E aí quando sai a abelhona a gente tenta dar uma... Eita, ela foi desmontada. Sai correndo, sai correndo. Aí, parou, parou. Nossa, ela foi lá pra cima. A abelhinha. Eita que a abelhinha vazou. Cadê ela? Tem saiu no morro ali. É colorido ainda, é vermelho. É de agir. É, podia ficar. Acho que vai ter que dar um gaminho aqui, né? Dá pra enxergar direito. Meu sonho era... Não, mas não tem como. Que ela não tenha se casse da cordeira. A colmeia, né? Colorida. Isso é legal. Sim. Será que eu vou ter que comer uma flor rara aqui? Vou ter que comer. Come, e eu fico atrás de você. Ai, meu Deus. É só cuidar pra não bater nela. Essa é a gigante, né? Sim. Ué. Thiago. Não fica aí, não. Ah, viu? É... O que tá fazendo ainda? A sua abelhinha me desmontou. Sim, se eu como uma flor rara, você não pode chegar perto dela. E diz, Hulk, se você quer que eu mate essa cria. Sim, essa pequenininha pode matar, só não pode matar a granada. Oh, morela tops, mata morela tops. Ele não tá gravando. Ele tava? Ficado pro rara. Cara, ela tá descendo, sim. Cadê? Nossa, ela... Ela não sai dos cantinhos, cara. Acho que ela não sai dos cantinhos, não é? Que nível que ela é? Hum? Eu tenho que comer mais um. Ela é nível 5. Sim, sim. Ah. Ai, meu Deus. Eu loguei! Ah! Eu... Ah! E morreu! Ficou apoiando os bichos. Eu tava embaixo. Como... Como eu morri? Pra mim, você tava lá em cima. Ah, então lá em cima também. Ah, então pra mim é um lagoso. O que é que você tá apoiando ali? Eu falei... O que é que você tá apoiando ali? Não. Pra mim, eu tava lá embaixo com o argentado já. Ah, tá descendo. Sim, é que eu comi mais um. Ai, 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 ai. Posso matar as pequenininhas? Nossa. Então aquilo ali, velho, não. Não, viado. Tá, chega, chega. Ela tá vindo, hein? Aí, desagrou. Ela vai, ela vai, ela vai. Agora minha chance. Ai, 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 ai. Temos abelha, cara. Nível baixo é só uma. Então. O problema vai ser só uma, né? Achar a flor rara vai dar a água para ela comer. A gente tem pouca flor rara por enquanto. Acho que não vale nem a pena a gente colocar já a colmeia, né? Não, dá pra pôr. Põe a flor rara e depois a gente vai armando um pouquinho. Então, boa formada, dá. Montar pra base? Montar pra base. Bora. Beleza, galera. Aqui na base, então. Vou colocar a colmeia aqui. Já... Em tese aqui era só colocar a flor rara. Vai ficar comendo essa flor rara, tá? E vai depois produzindo mel. Só que como a gente tem pouca flor rara, acho que eu vou manter por enquanto ela com uma abelhinha. Só que não sei se tem mulher, vamos ver o que acontece, né? Aí, beleza. Então você pode pegar a colmeia de volta assim, tá? Você demole e pega a abelhinha de volta. Então é isso aí, galera. Espero que tenham curtido o vídeo. Se curtiu, deixa aquele like. Compartilha o vídeo. Se inscreva no canal. Passa no canal da Gabi também. Tem que capitular também. É isso aí. Valeu, falou. Fui!